Tricolores de sangrenar, sejam bem-vindos a mais um Papo Raiz. Estou aqui, a Luz de Serra, não podendo falar muito alto, senão talvez acorde o meu filho, o meu companheiro Beto Serra, meu irmão. Já que talvez esteja surgindo por aí, por isso eu coloquei ele na descrição dessa live. Talvez ele apareça aí para comentar. Comentar o quê? O que mais a gente pode comentar, se não o dia de ontem? Os 4x0 que a gente chegou a pensar em fazer ontem a live, mas chegamos muito cansados, foi bem complicado. Mas a gente não podia deixar passar batido. A gente já está há muito tempo sem fazer lives, muitos problemas. Sempre impedem a gente de abrir uma ou outra live para falar sobre o que a gente quer falar de fato. Mas estamos aí, vamos comentar sobre o espetáculo, João. Boa noite, Beto. Boa noite, Lulô. Boa noite a galera que vai nos acompanhar aí, que já está nos acompanhando, se é que tem alguém. Prazer estar falando com todos de novo. Você, ontem a gente estava junto, naquela noite tão emblemática, tão histórica, e que nos deixou muito felizes, principalmente pela data. Que eu acho que agora, para muitos, não sei se para todos, mas para muitos, com certeza o dia 2 de julho tem um novo significado. Tomara que seja para todos. Eu estou aqui compartilhando, tentando compartilhar ainda a nossa live. É difícil, cara. É difícil a gente falar sobre a propriedade, sobre o que aconteceu ontem, porque você tinha comentado comigo é que estava meio receoso ainda, de repente, por conta da data, né? Que sempre é uma data que nos lembra, coisa que a gente não gosta de lembrar. Mas sei lá, eu acho que depois de ontem isso meio que caiu, né? Foi uma noite tão diferente, foi tão mágica, sei lá. É difícil explicar, cara. É muito difícil explicar, porque o jogo estava ganho, né? Uma condição normal seria só o quarto gol, e seria ótimo, claro. É muito melhor ganhar de 4x0 que ganhar de 3x0, mas não foi só isso, né? Teve muito mais. O que você pode me dizer sobre o significado mais profundo do que aconteceu ontem? Cara, o jogo não foi especial pelos 4x0, né? Eu cheguei a falar que o mais importante desse jogo de ontem era os 3 pontos, eram os 3 pontos. E se o Fred viesse a entrar, ia ser legal? Nem imaginava um gol do Fred, mas o mais importante eram os 3 pontos. Realmente, tudo bem, continuo achando que o mais importante são os 3 pontos. Só que do jeito que aconteceu, ninguém esperava que acontecesse. Do jeito que aconteceu. Então, assim, eu, pra mim, o dia 2 de julho sempre foi muito marcante, porque, assim, primeiro que é um dia depois do aniversário da minha filha, que ela faz dia 1º. E de 2008 foi o dia depois do aniversário dela de um ano. E essa data ficou meio, por todos esses anos, ela ficou meio... Chegava no dia 2 de julho, não tinha como não lembrar. E, assim, não que a gente vá esquecer daqui pra frente. Só que, com certeza, a gente vai pensar no dia 2 de julho com mais carinho do que a gente pensava. E eu fico pensando que, como é... Eu não sei se vocês saberem me explicar, eu queria que o Deco estivesse aqui pra ele falar também. Pra vocês dois que estavam em Maracanã no dia 2 de julho de 2008, eu não tive oportunidade, eu não consegui ir. E estavam ontem, no dia 2 de julho de 2022, né? O que seria, né? Vocês chegaram a pensar isso, passou isso na cabeça, na tua cabeça? Caralho, há 14 anos eu estava aqui, né? Chorando, entre as... Uma coisa muito ruim e hoje esse sentimento, essa coisa boa. Chegou a passar isso na tua cabeça? Porque na minha passou, mas eu não estava no Maracanã. Não, claro. Não tem como não passar, né? Foi o que eu sempre falo com todo mundo que conversa comigo sobre esse dia. Eu sempre falo que eu nunca esqueci. É o dia que eu nunca esqueci. É impossível a gente esquecer, de fato, esse dia. E é um dia que... Agora eu posso falar isso porque eu já não estou trabalhando mais na mesma empresa. Eu não consegui ir trabalhar no dia seguinte. Foi a única vez na minha vida que eu faltei por causa disso. Por causa do Fluminense. Foi a única vez que eu me senti doente, mal, por causa de uma situação que tiver acontecido com o meu clube. Já fui trabalhar puto, já fui trabalhar, sabe? Porra, de cabeça cheia. Mas nada se comparou ao que eu vivi, sabe? Aquele dia. Então, viver uma situação oposta em que vejo que esse dia não vai ser mais lembrado. Claro que vai tentar ser lembrado, né? Por isso. Mas sempre que lembrarem desse dia, eu vou falar. Não, olha só. 2 de julho, para mim, o que conta é o de 2022. O dia que o Fred mostrou por que toda a torcida ainda gritava por ele, né? Por que o Maracanã inteiro urrou quando ele entrou. Mesmo enxergando mal, mesmo com uma forma física já decadente. Porque ele supera a concepção do jogador simples, né? Do ser humano simples, né? Ele já está em outro patamar, já está em outro patamar. Já está em outro nível, já está em outra prateleira, né? Para a gente. Então, assim, é bom saber que eu não vou mais lembrar de 2 de julho como isso, para sempre. É que eu tenho um motivo muito mais especial hoje para lembrar, nos 2 de julho. Cara, sobre o jogo, acho que a gente deveria falar um pouco. Porque, claro que a gente teve um jogo, porra, muito bom para acontecer o que aconteceu, né? Foi uma situação perfeita. Se tivesse 0x0, será que o Diniz ia botar o Fred? Entende? Acredito em 0x0. Até porque tem outro jogo no sábado. Então, acho que eu não botaria. 0x0. Será que a gente ia ter o Fred em campo? Talvez segurando o resultado. Talvez um jogo em que as coisas não dessem tão certo para a gente. Será que a gente viveria esse momento mágico? Então, as coisas se encaixaram muito para que tudo acontecesse, né? Não teve muito. O roteiro perfeito, né? Exato. A coisa do encaixe. E nisso a gente tem que parabenizar o Diniz, cara. E o trabalho que ele tem feito. Porque se eu já descasquei muito nele por manter o Wellington, por insistir com jogadores que não deveriam estar em campo, porra, ele está me provando que ele não vai morrer abraçado com a convicção dele se não estiver dando certo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sobre essa sequência que o Fluminense vem, né? E eu vi muita gente falando assim, está nascendo campeão. O Fluminense vai arrancar para o Penta. Tu acha que é mais ou menos por aí? Embora a gente ainda esteja na 15ª rodada, a gente falta muito campeonato. Mas o sentimento hoje é esse. Queria que você falasse um pouco. Depois de você falar, vou botar os comentários. É, primeiro eu quero falar que você falou sobre faltar o trabalho no ano seguinte, no dia seguinte de 2008. Já aconteceu isso comigo naquela final da Copa do Brasil, em 2005. Eu faltei trabalho no dia seguinte. Falei que eu estava com febre porque peguei muita chuva. E, porra, todo mundo viu que era mentira porque não choveu naquele dia. Mas eu faltei o trabalho. Enfim. Cara, eu acho que é cedo para falar algo de título. Como achei cedo lá atrás, quando falaram aquela vez, lembra, de rebaixamento. Cara, é cedo. Agora, a gente não tem motivo nenhum para não acreditar que pode brigar pelo título. Pelo menos brigar pelo título. Vocês sabem que eu sou sempre o mais folclórico da galera, que viajo, que acha que o Fluminense pode brigar tudo. Mas, cara, está muito nítido o que a gente tem. Muita coisa em disputa ainda. Muitos pontos a serem disputados. E a gente está com uma diferença relativamente baixa do líder. Ah, a gente voltou à sexta colocação, mas olha a nossa pontuação. Olha a pontuação do terceiro colocado. Sabe? Então, assim, eu sempre digo, cara, que enquanto tem chance matemática, eu acredito. E, sim, o melhor de tudo, não é que a gente está a poucos pontos das primeiras posições. É que o time está jogando bem. O time está evoluindo. O time está melhorando a forma de jogar. Não tem como negar isso. E isso nos dá uma boa, me ajuda aí, perspectiva. Uma boa perspectiva. Não tem jeito. Ah, se jogar mal o próximo jogo e perder jogando mal, a gente vai reclamar. Mas é mais provável que a gente volte a jogar bem logo depois, se vier a jogar mal, do que permanecer jogando mal. O time está se entrosando. O time está treinando mais. O Diniz tem um tempo mais, já que está no time, que está no clube, já está impondo mais a sua ideologia. Enfim, eu acho que a tendência é evoluir mais. E por que não acreditar que dá para brigar pelo título? Eu acredito perfeitamente. Fizemos um jogo muito bom ontem e eu cheguei a falar isso com vocês ontem. No momento que a gente estava, que a gente tinha tirado um pouco o pé que o Corinthians estava meio que assustando mais um pouco no segundo tempo, a gente foi lá e 3x0. Aí desmontou de vez e acabou. É verdade. O Corinthians chegou a ter um momento do jogo que estava bem complexo para a gente. Mas assim, o que eu acho é que são as duas coisas. É tanto a gente estar próximo da liderança quanto a gente estar jogando bem. Por exemplo, o time podia ter acertado na 30ª rodada e a gente, sei lá, 20 pontos do líder. E foda-se. A gente só vai escapar do rebaixamento. Mas não. O time acertou cedo na competição, considerando que o Diniz não começou desde a primeira rodada. Acertamos cedo e estamos a 5 pontos do líder porque o Palmeiras perdeu. Isso. Ou seja, cara, 5 pontos são duas rodadas. Dois tropeços. Um empate e uma derrota do Palmeiras. Duas vitórias nossas. A gente passa. Óbvio, tem o Atlético Paranense na frente. Tem alguns times na frente ainda. Mas, cara, o Fluminense está jogando para ganhar de qualquer um. E isso é o mais importante para você ser campeão. É jogar para ganhar de qualquer um. Não importa o adversário que vai vir. Ah, é o Bragantino. Foda-se. Ah, é o Ceará. Dane-se. Ah, é o Palmeiras. Não importa. A gente foi lá e mesmo ainda mal das pernas, a gente ainda fez um jogo igual com ele. E só não ganhou por conta do VAR, né? Por conta daquele lancezinho lá. Aquele impedimentozinho maroto, né? Que até hoje não teve só resolução. Não teve replay. Não teve replay. Enfim, vou botar alguns comentários aqui. O Daniel Souza. Boa noite. Boa noite. Salações Tricolores. Daniel. Sempre com a gente. Que tarde no Maraca, hein? Pô, que tarde e noite no Maraca. Que tarde e noite. A Jaque. Boa noite, galerinhas. Boa noite, Jaque. Bem-vinda. O Daniel, estou emocionado até agora. Eu vou chorar sábado. Cara, cada vez que eu revejo o gol dele, eu choro. É foda. Não tem como não se emocionar, cara. É muito difícil. Quero encontrar para ter uma foto com vocês. Pô, é só marcar, cara. Pô, ontem tu foi em outro setor, né, cara? Tu falou comigo lá no vídeo. A gente vai estar no oeste inferior no jogo de sábado. Então, se tu for para o oeste inferior, tenta falar com a gente. É, sábado a gente não conseguiu. O Fluminense está jogando em alto nível e como um grande time joga. É isso aí. Cadê o Deco? Boa pergunta. O Deco é um preguiçoso, cara. Você sabe quando o Alain vai reestrear? Cara, eu estava ouvindo falar que ele vai fazer um trabalho ainda por duas semanas. De recomposição física e tal, recuperação física. Cara, dificilmente vai estrear no primeiro turno ainda, né? Dificilmente. Deve estrear no segundo turno, acredito. É questão de documentação, né? Mola, embrólio. Beto, eu vi sua live aquele dia no YouTube, só não comentei porque eu não consigo comentar no YouTube. Coitado, cara. O Daniele. Fala aí, querida. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Dani. O Rodrigo Moreira. Olha o Rodrigo Moreira que a gente encontrou no trem. Isso aqui é trio raiz, rapaz. Encontrar no trem. Não é tipo ir de carro, voltar de carro. Isso não acontece, né, Beto? A gente nunca fez isso. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Mas é. Rodrigo Moreira, boa noite, Fred Atena. Vamos com o Rodrigo de novo aí no sábado. Vamos encontrar com o Rodrigo de novo, com certeza. Vamos falar sobre ingressos, né, Beto? Que isso é uma coisa que a gente ia falar e acabamos deixando para lá. Mas temos que falar, não tem jeito. Essa questão dos ingressos terem acabado, na verdade, não acabaram tecnicamente ainda porque existem as gratuidades, ou seja, essa semana, se eu não me engano, para quem vai abrir para a gratuidade essa semana, não sei o dia, tá? Mas quem tem direito à gratuidade, informe-se, porque ainda há ingressos para conseguir. Informe-se, porque não acabou, não. Acabou as vendas para o público normal, para sócios, para o público geral. Acabou. Mas o gratuidades ainda existe. Corram atrás disso. Mas, assim, a gente presenciou uma situação meio sui generis, né? Que foi o Fluminense ganhando, sei lá, 10 mil sócios em menos de duas semanas. Foi mais ou menos isso, né? A gente tinha, porra, 39 mil, não é isso? A gente não tinha nem 40 mil, né? E do nada agora tem 49 mil. Tinha 38 mil por aí. Pois é, a gente viu uns 10 mil, 11 mil sócios aí de bobeira. Mas, obviamente, ganhamos por conta muito dessa questão da prioridade do ingresso, né? Muita gente entrou para tentar comprar o ingresso, para ter uma prioridade. E por mais que a gente tenha protestado nessa questão das pessoas poderem cancelá-la ou depois e tal, parece que não é tão simples. Parece que tem que ficar seis meses pagando. Como é que você vê essa atitude? Eu sei que você já protestou no Twitter e tudo mais, mas falando numa live é diferente, né? Perregistrado. Como é que você vê essa atitude dos tricolores? Ou até de não tricolores, né? Que se associaram para ter alguma vantagem nesses jogos. E o que a diretoria fez para tentar coibir, ou não fez, para tentar coibir que os sócios antigos ou as pessoas que sempre vão fiquem de fora? Cara, assim, de repente pode ter alguém que tenha entendido mal o que eu reclamei lá no Twitter, porque eu não sou prioridade 1. Nós somos prioridade 2, se eu não me engano, não é isso? Sim, prioridade 2. Então o cara vai lá, se associando a um plano melhor do que o nosso, mais claro que o nosso, tem prioridade. E aí se eu reclamo, você pode chegar para mim e falar assim, cara, o único jeito de você ajeitar isso aí é você dar um upgrade no seu plano, porque... E cara, eu não fico, eu não ligo se alguém se associar agora e comprar na minha frente, embora eu tenha algum tempo de sócio, eu tenha frequência no estádio. Cara, eu não sou melhor do que ninguém. O cara pode se associar agora e comprar na minha frente. Ok. Eu tive que comprar, nós, né? Tivemos que comprar para outro setor, porque não conseguimos comprar para o nosso. Ok. Sem problema nenhum. Num próximo jogo eu volto para o meu setor. Sem problema nenhum, cara. O que eu reclamei e o que atrapalha muita gente, eu acho que foi exatamente o que aconteceu em 2008. Eu fiquei sem ingresso contra o Boca e contra a LDU. Vocês conseguiram, eu não consegui. Porque teve muita gente que nem ligava para o futebol e comprou ingresso, ou para vender, ou para ir ao Maracanã. Se for para ir ao Maracanã, ótimo. Tá? Porque eu quero ver o estádio cheio. Se eu tiver... Se um dia eu não conseguir comprar ingresso, porque outras pessoas compraram e foram, porra, beleza. Eu não vou ficar tão chateado. Agora, o que me deixa puto é saber que eu perdi ingresso para um monte de gente que está anunciando agora nas redes sociais ingresso ao dobro, triplo do preço. Mais ou até? Isso que é uma putaria. Isso que é uma putaria. Pode ver a gente vendendo a mil reais a porra do ingresso. Ou seja, vai esgotar o ingresso e não vai estar lotado. Aí é sacanagem. Porque assim, eu sempre reclamo também, ninguém acha ranzinza pra caralho, reclamo de público baixo. Agora, quando tem público alto, que vai ter contra o Ceará, ok, nós vamos aplaudir, né? É isso que a gente quer, é só isso que eu quero, público bom. Ainda que eu tenha que ficar em outro setor, que se foda. Agora, o que eu não admito que eu fico puto é isso, cara. O cara comprar ingresso, usar a prioridade dele, comprar três, quatro ingressos e vender. Entendeu? Porque se ele não conseguir vender, bem feito, mas aí já são três ou quatro desfalques no estádio, na arquibancada. Se ele conseguir vender, são três ou quatro que pagaram um preço absurdo, né? E aí não vai caber a mim falar se esses três ou quatro estavam certos ou errados. Mas a gente sabe o que é o cambismo, né? Que tira ingresso de torcedor que quer ir ou que vai sempre. E é isso que eu fico puto, cara. É deixar de ir ou deixar de conseguir comprar o setor que a gente sempre compra. Enfim, eu demorei 20 minutos pra conseguir comprar. Eu nunca demoro um minuto, mas tudo bem. Agora, pro cara pegar e vender os ingressos aí, eu fico muito puto com isso. É só disso que eu reclamo. Não é de perder meu setor pra outro torcedor, perder meu lugar ali pra outro torcedor. De forma alguma, eu quero ver o Maracanã cheio sempre. Mesmo que eu não esteja. Assim, eu tenho uma ponderação. Vou botar os comentários do Daniel, mas antes eu tenho uma ponderação. Eu tava falando sobre isso. Um grupo que eu faço parte, que tem gente da gestão. Inclusive, eles gostaram da minha ideia. Que foi oriunda de uma discussão que nós tivemos. Nós do Trio e tal, comentando sobre isso. Que é qual é a justiça, né? A gente se desacostumou, a verdade é essa, a ter que comprar ingresso rapidamente ou comprar ingresso disputando com outras pessoas. Porque nós não temos um jogo que esgota há muito tempo. A torcida se acomodou, a diretoria também se acomodou em promover um marketing que atraia esse torcedor. É uma culpa, eu acho que a gente já discutiu muito sobre isso, né? É uma culpa compartilhada e que tem várias razões, tem várias nuances. A gente no jogo contra o Atlético Mineiro discutiu isso. Mas, é claro que um jogo de grande apelo já é previsível que vá lotar, ou se não lotar, vai virar um evento que vai justificar pessoas quererem comprar pra revender. Foi o fato da final da Libertadores. Se a gente fosse uma final do Sul-Americana hoje, acredito que seria o caso também. O Sul-Americana não tinha tanto valor na época. Então, a gente também não teve tanta dificuldade pra comprar. Embora eu tenha encarado uma senhora felon no Maracanã. Mas a gente foi de boa em 2009 naquela final. Pois é, mas muita gente se associou pra evitar isso. Pra não precisar ir pra uma fila, pra poder ter prioridade, pra poder votar. É um plus, obviamente, claro, ótimo. Mas não foi pra isso que a gente se associou. Eu fui e me associei pagando todos os meses pra quando eu quiser ir a um jogo do Fluminense, eu ter a certeza que eu vou. Então, a partir do momento que eu não tenho mais essa certeza, eu começo a questionar o quanto vale o plano que eu pago. E assim, o problema todo é que o único critério é o da grana. Esse, pra mim, é o problema. Porque, como você falou, você não tem uma comprovação de que não vai entrar gente mal intencionada, passar um monte de ingressos via ticket por mil reais cada e ter gente comprando. Porque é despedida do Fred. Nunca mais vai ter o Fred em campo. Entende? Quanto vale isso? Não tem um valor, isso é abstrato. Entende? Uma pessoa que, às vezes, nem vai ao jogo, mas que tem dinheiro, vai comprar. Como o e-ticket é uma bagunça, qualquer um pode transferir sem controle nenhum, sem porra nenhuma, acaba gerando isso, acaba gerando essas distorções. Então, a ideia que o DI, que vai ser levada, provavelmente, pelo conselho, acredito que vá, pelo menos, é que a gente tenha critérios de prioridade. O primeiro critério, obviamente, vai ser o financeiro ainda. Porém, vai haver um sistema de pontos. Nesse sistema de pontos, o critério 1 vai ser esse, o critério do plano, mais caro. Mas vai haver um segundo e terceiro critério, que seria a frequência nos jogos, como o Deco falou, e o que eu tinha falado, a fidelidade. O cara que é associado há mais tempo vai ter mais pontos. Então, esses três critérios juntos, para mim, é o mais justo. Isso, para mim, é o mais justo. Nem que você libere em faixa. Digamos que, sei lá, o máximo é 5 mil pontos. Então, quem tem entre 4 e 5 mil pontos, não importa como ele conseguiu esses pontos. Não importa se ele, porra, se é uma junção das três coisas, dele pagar o plano mais caro, ser sócio há mais tempo, ir muito aos jogos, ou se, sei lá, o cara tem 50 anos de sócio. Então, dane-se. O cara tem 5 mil pontos. Entende? Eu acho que tem que ter uma situação assim, em que... Também acho. Os que são mais apegados ao Fluminense, seja em qualquer situação que seja, seja na financeira, no tempo de casa e na frequência dos jogos, tem uma prioridade. Tem que haver uma justiça em relação a isso. Também acho que, às vezes, que a gente for para uma final de uma competição importante, vai ter essa putaria. Não é se vai para o final da Copa do Brasil. Eu nem sei se... Acho que é Campo Neutro agora, né? O final da Copa do Brasil não é Campo Neutro? Nem sei mais como é. Não sei, Tom. É, nem eu sei. Mas eu acho que é. Digamos que não seja Campo Neutro, que seja de volta. Imagina. Esse sistema aí se repetir. Não, acho que é ir de volta. Acho que é ir de volta. Então, imagina esse sistema aí se repetir. Imagina que o jogo final seja aqui. O último jogo seja... Não pode, não pode se repetir. Entende? Não pode se repetir. Não posso ficar... Eu não posso... Olha só. Eu sou... Eu sei que eu não sou modelo, tá? Para ninguém. Mas eu tenho um plano arquivo a 60. Eu tenho 10 anos de sócio. Não é muita coisa. Tudo bem. E eu vou com uma certa frequência aos jogos. Não vou com a frequência que eu gostaria, mas eu vou com uma certa frequência aos jogos. É sacanagem eu ter que fazer upgrade no meu plano só para não perder esse jogo. Entendem? Pois é. Eu vou acabar tendo o que fazer. Mas é sacanagem eu ser obrigado a fazer. E ninguém deveria ser obrigado a fazer. Principalmente o cara que não tem condição. Principalmente o cara do leste de raiz que tem prioridade 2. Sabe? Aí você bota um plano que, porra, que é para privilegiar as pessoas que não tem condição e aí em vez de ser prioridade 1, é prioridade 2. Porra. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Porque aí tu bota... Digamos que o Fluminense adquira mais 20 mil sócios. Tudo do prioridade 1. Daí se fudeu. E a gente se fudeu também. E a gente também. Então é foda, cara. É complicado. Então vai chegar um ponto que você vai questionar. Para que ter os outros planos? Já que só o que tem prioridade 1 é que vai conseguir os jogos que ele quer ir realmente. Os jogos finais. Os jogos mais complicados. Assim, de maior público. Até quem não vai, quem é modinha, vai querer ir. Independente da frequência dele em estágios e tempo de sócio. Ele vai ter prioridade em cima de qualquer um. Aí é foda. Por mais que a gente entenda que o etiquete é um negócio para facilitar, para você ter a facilidade para o cara não precisar da carteirinha e não precisar esperar a carteirinha, virou putaria, cara. Virou cambismo, né? Cambismo do século XXI. Cambismo virtual. Porque, porra, mesmo que o cara... Mas, pô, não vale a pena o cara pagar um ano de sócio. Pagar seis meses de sócio, digamos assim. Pagar um ano, digamos assim. Dá mais de mil reais. Depende de quantos ingressos ele conseguir vender. Dá mais de mil reais. Tá bom. Então faz a conta comigo aqui. Vamos lá. O cara não paga o primeiro ingresso e compra mais quatro. Nesses quatro que ele compra, ele tem meia entrada. Acho que é isso. Acho que é assim que funciona. Aí digamos que ele compre leste que estava a 60 reais. Aí ele tem 30, 30, 30, 30. 120. Ele gastou 120 reais. Vai vender cada ingresso por mil. 4 mil reais. Menos mil que ele gastou. Menos 120. Acho que dá um bom lucro. Você não acha? Não. Eu acho que dá um bom lucro. Enfim. É isso. E tem outra. O cara vai ficar com o plano. Se vier mais um jogo decisivo enquanto ele está com o plano, ele repete a dose. Vai fazer isso. Ele repete a dose. Cara, isso está muito claro. Vocês não estão entendendo. Eu não digo nem pelo... Vai, vai. Fala, fala, fala. Não, termina, termina. Daqui a um ano, se o Fluminense não tiver para finais, a gente vai perder 10 mil sócios. Porque essa galera que fez esse esquema aí não vai renovar. Entende? 10 mil não. Vai. Vamos lá dizer 5 mil. Digamos 5... 3 mil. Estou sendo bonzinho. 3 mil são pessoas mal intencionadas. Digamos assim. Vamos perder 3 mil sócios. Eu cheguei a comentar isso no Twitter. Que o ingresso esgotou. Aquele up, aquele boom de sócios congelou. Óbvio. Por quê? É óbvio isso, gente. É óbvio. Por quê? Porque o pessoal só quis se associar para poder ir ao jogo. Eu não estou dizendo nem que os que se associaram para vender os ingressos, não. Estou dizendo que os que se associaram só para ir ao jogo. Depois não vai nunca mais. Porra, cara. Não é pelo Fluminense. Não está aquele bagulho de é pelo flu? Não é bem assim, né? Até porque eu ouvi muita gente... Ah, não conseguiu o ingresso. Beleza. Sobrou o ingresso nesse sábado aí. Por que não foi? Era a penúltima partida do Fred. Enfim, né, cara? É por isso que a gente... Eu tenho que dar razão. Não é pelo Fluminense. É pelo Fred. Porque se fosse pelo Fluminense e pelo Fred, pelos dois, ia nesse sábado também. Ia nesse sábado apoiar o time a entrar no G6, como entrou. A ficar cinco pontos ali. Não é só nesse sábado, não. Ia no próximo jogo do Maracolã. No próximo, e depois, e depois. Isso aí. Vamos lá. Deixa eu botar aqui o comentário, Daniel. Só acho uma puta de uma sacanagem, porque várias pessoas que estão presentes sempre ficaram fora por causa da galera que só virou sócio por causa do jogo dia 9. Eu fiquei muito puto, quase fiquei de fora. Tem outra coisa. Quando iniciou o plano de sócio, Daniel, você não tinha essa porra de etiquete. Então, quando você recebia a carteirinha, acabou, amigo. Você botar quatro ingressos ali, vai as quatro pessoas com você na carteirinha. Então, não tem esse negócio de nego repassar. Não tem como repassar, porque as pessoas têm que entrar com você. Agora que não precisa amar a carteirinha, a gente escambou, cara. Entendeu? Então, existia um controle. Era um troço confiável. Era um troço que você dava para ver, que não ia ter sacanagem. Agora você não tem mais como controlar isso. O Daniel, conheço umas pessoas que estão vendendo sul 180 e leste 150. Estou puto com essa galera, não parece ser um tricolor. Cara, você está vendo pessoas que estão vendendo barato. Eu já vi mil reais, gente, cobrando mil reais. E vai ter gente pagando, cara. Vai ter gente pagando. Tem muito tricolor que tem dinheiro e não tem o que fazer com ele. Sabe? Vai ter gente pagando. Daniel Souza, concordo demais com o Beto. Os cambios prejudicam muito o clube. O mais triste que tem muito tricolor nessa. Você bem tricolor, não, mas tudo bem. A Kelly Cristiano. Oi, Kelly Cristiano. Tudo bem? Bem-vindo. O Daniel Souza. Eu era muito novo em 2008. Tinha nove aninhos. Queria estar naquela festa mais linda que o estádio de futebol já se viu. Cara, foi foda a festa. Mas, porra, o sentimento depois, caralho. Eu sempre falo com o Beto, cara. Ainda bem que você não foi. Cara, mas uma parada que eu sempre, sempre pensei. Sempre. Quando eu falava assim, ah, você foi pro jogo, foi mais perdeu. Porra, nem valeu a pena. Sempre vale a pena, cara. Inclusive quando perde. Sempre vale a pena porque você tá ali com a torcida. Na festa, tá acompanhando o time. Tá fazendo a sua parte, né? Eu acho que mesmo com derrota. Mesmo quando a gente sai do Maracanã puto, de cabeça quente, falando que nunca mais vai voltar. Eu acho que sempre vale a pena por estar lá. Porque são momentos que você vai levar com você, entendeu? Sempre vale a pena. Essa discussão eu não vou estender, não. Linda Sampaio de Souza Sena, que é uma pessoa nova aqui no canal. Nunca apareceu. Nossos antigos não podem ser punidos só pelos novos sócios que entraram para se beneficiar momentaneamente. Falou bem. Matemática não é o forte. E a Lá que sacane anda aí. Não é, né? Ela sabe, né? Sendo que eu sou de letras, ela tá falando que não é o teu forte, mas tudo bem. É porque ela sabe que não é o meu forte. Eu acho que os nossos publicarem por causa das pertezas dos novos sócios. E realmente, sim. Demorou até a gente se ligar nessa questão do etiquete, né, cara? Eu não tinha me ligado. É porque, Lúcio, sabe por quê? Porque até esse momento... Essa parada do etiquete só era feita para coisas boas. Eu vejo muitos tricolores doando ingressos pelo etiquete. Doando ingressos para aqueles que não podem ir, não podem pagar, não podem ser sócios. Então, eles pegam o ingresso dele, né, que tem direito, e doa. Pô, isso é uma atitude do caralho. Só que, infelizmente, descobriram a versão do mal, né, do etiquete. E são tricolores renomados, né? Sabe o papel de estudo? Não é crime revender esses ingressos. Não é crime. O problema todo é que não existe também uma legislação adequada para isso. Para evitar, porra, basicamente, esse estelionato cultural. Isso é um estelionato cultural. Você compra o ingresso e bota num valor proibitivo, isso é um estelionato cultural, que você está impedindo uma outra pessoa de usufruir daquele produto cultural, que é um jogo de futebol. É a mesma coisa você comprar um ingresso para o Rock in Rio, por 100 pratas, e querer vender a mil. É estelionato cultural, é a mesma merda. Sabe? Só que não tem ainda uma legislação, isso é difícil de pegar. Ingrresso pode ser... Esse tipo de ingresso tem muita fraude também, que é difícil de pegar, então nem faz, né? Porque... Enfim, né? Enfim, é isso. O Deco não apareceu, e a gente já mesmo esgotou o que tínhamos para falar. Recados finais, né, Deco? Semana que vem a gente faz um pré-jogo ou um pós-jogo lá, onde der, a gente... Recados finais, quando eu tiro o nome do Deco aqui na parada. É, foda-se, Deco. Vou dar uns recados finais, então. Realmente, ontem a gente sentiu coisas inexplicáveis, não tem como dizer, né? Não tem como explicar, não tem como descrever. Foi muito bom, né? A gente teve... Não sei, não sei descrever o que a gente passou ali, o que a gente sentiu. E que bom que era uma coisa boa. Eu não consigo explicar, mas é uma coisa boa. Que bom, né? São momentos assim que a gente vê que vale a pena, né? A gente se dedicar, a gente fazer alguns sacrifícios para estar lá, para acompanhar. Enfim, muito bom. O Fred é um cara que ele... Eu sempre soube que ele é muito grande no Fluminense, mas ontem eu tive uma ideia maior do que ele é dentro do Fluminense. Eu acho que ele é maior do que eu pensava. E olha que eu sou Fredete pra caralho, vocês sabem disso. Mas ele é maior do que eu pensava. Óbvio que não é maior do que o Fluminense. Óbvio que se eu pedir para ele estender até o final do ano, eu sou contra. Porque ele não tem mais condições. Agora, eu queria que ele todo jogo ficasse ali atrás, do jeito que ele fica, com as reservas ali. Eu queria isso, eu queria. Mas que bom que a gente pôde ver aí... Não sei se o último gol do Fred, mas um dos últimos, né? E a penúltima participação dele com a camisa do Fluminense. Numa grande vitória, né? Numa tarde de estágio cheio. Que bom, que bom. Eu sou muito grato por isso. Não quero mais muita coisa, não. Sou muito grato por causa disso. Que bom. Que bom que a gente foi ontem. Que bom que a gente estava ontem juntos. Verdade. Eu vou falar mais daqui a pouco. Vou botar os comentários primeiro. Eu não sei muito bem, mas eu acho que a pessoa consegue vender. E só envia foto e desce pra pessoa, né? Chegando lá, ela mostra. Acho isso errado demais. Pois é, eu também acho que isso não tem controle algum, sabe? Sei lá. Ela manda o código de barra, né? O print do código de barra. É, o print do QR Code. Daquela quadradinha. É, do QR Code. Aí lá ele lê na maquininha e entra. Pois é. Carlos Alberto Santos. Fala, Carlos Alberto. Tudo bem? Foi muito mal organizado as vendas. Gosto de ir aos jogos e não sai barato. Pois moro a 300 quilômetros da capital. Caraca. Sou de tal cara Rio. Só dá pra ir duas vezes no mês. Cara, o cara ainda vem duas vezes no mês, cara. Marvou pelo flu. Tu vai mais vezes do que vários tricolouros que moram ali no bairro do Maracanã. Você pode ter certeza disso. É isso aí. Pode ter certeza disso. Não tem como não dizer que ele vai pelo flu mesmo, né? Ele vai pelo flu. Parabéns. Parabéns. Foi bem vista. Eu acredito que ela vai ser levada. Não sei se vai ser implementada, mas é bom. É bom porque a gente, pelo menos, está exercendo a nossa voz. A gente não pode ficar quieto. A gente não pode ficar calado ao ver coisas que não estão funcionando. Achando que elas vão passar a funcionar por mágica, né? Esse ano é a festa de aniversário. Vocês estarão presentes. E o cara aí? Tema do flu. Cara, já diz a data de antemão. Que eu estou doido para dar uma boca livre, Maré. Se for churrasco então, pode contar comigo. Vou levar uma camisa de presente. Certo. Me fala com antecedência para eu comprar teu presente, cara. Enfim, queridos. A gente já está terminando mais esse papo raiz. Mas eu vou falar uma coisa. Eu acho que talvez o que mais me impressionou, me deixou extasiado, é que faz muito tempo que a gente não viu uma combinação tão perfeita de quão grande gigante é o Fluminense, saca? Não é nem grande. Quão gigante é o Fluminense. A gente vê a torcida inteira vibrando junto, está pulsando absurdamente. Um gol, sabe? Um jogo que já estava 3x0, já era uma festa, sabe? E virou uma goleada sobre um time, porra, muito grande que está nas cabeças do brasileiro. Todo o contexto, sabe? Todo o contexto. O fato do Fred ter jogado com visão dupla e mesmo assim acertado o gol, né? Feito aquela finalização que só ele faz. Só ele faz. O time jogando bonito, o time jogando bem, o time, porra, bem treinado, dominando o adversário. Eu acho que é isso. É a combinação, sabe? É a combinação. A gente não está torcendo por um Fluminense sofrível, que nem a gente viu nesses últimos anos, cara. Que a gente ficava, porra, tipo, caraca, ótimo, conseguiu resultado, mas que merda de futebol. A gente falou tanto sobre isso. Tanto de, porra, que é futebol defensivo de bosta. E a gente tem que discutir quantos tricolores que eram mais resultadistas. Quando isso não é o ideal, cara. Não é o ideal. O ideal não é jogar por uma bola, porra. O ideal não é jogar retrancado, esperando. Sabe? O ideal é jogar como jogou no Fla-Flu e ainda se perdeu. Isso é assim que a gente tem que jogar. Sabe? A gente sempre fala aqui, né? Que não é o fato de perder. É como se perde. A gente sempre fala isso, cara. E a gente vai continuar criticando o que tiver que criticar, porque as críticas estão sendo ouvidas. As críticas estão sendo ouvidas. E posso ainda ter reservas ao Caio Paulista na lateral esquerda, ao Fábio no gol? Eu tenho. Eu tenho. Mas é impossível dizer que o time hoje não está jogando bem pra cacete. Entende? Eu acho que podia ser melhor. Dá pra ser melhor, na minha opinião. Ainda dá. Sempre dá. Mas está muito próximo do ideal. Com as peças que o Diniz tem, eu acho que ele está fazendo bem. Até porque, Lolo, pegando esse gancho que você falou, que dá pra ser melhor, é diferente quando está uma merda e dá pra ser melhor. E quando está bom e dá pra ser melhor. Está bom, está muito bom. E dá pra ser melhor ainda. Sim, porque o modo como a gente critica é diferente. A gente não tem como olhar pro time, mesmo vendo a cabeça de bagra do Caio Paulista em campo, o Alexandre Jesus como substituição, o Fábio que vira e mexe e entrega gol. Mas você vê que o time está bem treinado. O time sabe o que vai fazer. O time, porra, na bola parada, se posiciona certo. Sabe fazer uma bola parada, sabe fazer uma jogada de escanteio, sabe fazer uma triangulação, sabe o que fazer quando rouba a bola, sabe sair de trás tocando. Isso é treinamento, cara. Isso é treinamento. O time tem consciência, muita consciência do que vai fazer. E é isso. Eu acho que esse é o principal. Isso que a gente quer ver. É extremamente inegável que o Fluminense está jogando muito bem. Entrou um camarada aqui que é torcedor do Galo. Parabéns aí ao Galo. Não sei por que o parabéns, né? Mas parabéns aí pelos 5x3 atrasado. Nossos parabéns aí pra vocês. Galera, é isso aí. Estamos terminando. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo aí, Galão. Nós também odiamos o Flamengo assim como você. Exato. Sempre que vocês jogarem com o Flamengo, eu vou torcer por vocês. Fiquem tranquilos. É isso aí, galera. Valeu. Até a próxima. A live foi destinada... Pra falar de Fred, mas vale uma menção muito honrosa a esse cara aqui. Eu vou parar a caralho. Não sei. É assim. Ah, tá. É assim. Façam L o dia inteiro. O homem está de mar, meu irmão. O homem está jogando pra caralho. Ele é brabo. Valeu, Lolo. Ele é brabo. Valeu, galera. Até o momento, o Raiz, pós-jogo, de Fluminense, Ceará, provavelmente estaremos por aqui. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.